E aí, amados e amadas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso. E o vídeo de hoje, gente, eu vim trazer algumas coisinhas, experimentando coisas que eu ainda não comi, não tomei. Tem várias e várias coisas aqui, vocês vão me acompanhar tudo. E é isso, continua no vídeo pra você ver todos os detalhes e vem comigo! Bom, amados e amadas, como eu falei no início do vídeo, já deixa seu like, comenta aqui, compartilha com todo mundo, comenta aqui o tipo de coisa que você quer que eu venha estar testando, que eu ainda não comi, ou algo assim. E se eu achar mais coisas que eu nunca comi na minha vida, eu trago pra mostrar pra vocês tudo bonitinho. O que temos hoje pra mim experimentar, para estar experimentando de coisas que eu nunca comi na minha vida? Tube social recheado, eu nunca comi. Esse pet, amendoim crocante, sabor cebola e salsa, eu já comi, mas de outras marcas, e faz muito tempo que eu não comi, que é esse salgadinho aqui, que é um amendoim. Essa mini óleo, que eu nunca comi na minha vida, eu já tinha visto no mercado, mas nunca comi. Pipoca da Yoki, a Yoki fez pipoca doce, dessa daqui também. Já experimentei uma vez, umas duas vezes, mas de outra marca. Sensações, que é essa batata, frango grelhado, que é essa batatinha aqui. Não gosto muito de batata, mas vou estar experimentando. A outra é batata mexicana suave, da Leys, que é essa batata aqui. Fino, gente, Flaming Hot, que é esse ovinho apimentado. Eu nunca experimentei esse recheio forneável campi, sabor avelã, que é esse, ele parece ser uma Nutella, não sei se é uma Nutella. Eu já comi dele, mas quando eu trabalhava na pizzaria muitos anos atrás, e numa esfirra, mas eu vou estar experimentando ele com outra coisa. Eu já experimentei, que é normal, mas esse mel é pra outra coisa também. Gente, o que eu queria muito quando eu ia no mercado, que eu achava muito bonitinho, é esse Milk Mix, que é esse milkzinho aqui, ó, de morango, de saquinho. Não sei o sabor. Também que eu vi no mercado, que eu nunca tinha visto na minha vida, já tinha tomado iogurte normal. E esse é iogurte, leite fermentado com suco de maçã. Tá vendo? Que é este daqui. Outra coisa também que eu nunca tomei foi esse Capsino Pronto Chocolate, que é esse daqui das três corações, que eu também não experimentei. Ambos desses eu não experimentei. Tem muitos vídeos de outras coisas pra eu experimentar, como o miojo, que tem o miojo que eu nunca experimentei. Cás também, que eu nunca experimentei todos os chás. Tem muitas coisas, e se você comentar e se deixar bastante like, aí eu trago. Outra coisa também, gente, é esse negocinho aqui, que não é do Brasil, mas eu comprei aqui no Brasil. Ele tem um cheirinho muito bom de bolo, que eu já vi o pessoal dos Estados Unidos comer isso com mel, com outras coisas. Então eu vou experimentar ele com mel e com avelã. Mas eu vou começar por tudo que é salgado. Vou começar por essa batata aqui, que é da Lays também, Sensações Premium Chips, sabor frango grelhado. Que é esta batata aqui, que eu não gosto muito de batata, mas eu vou estar experimentando junto com vocês. Vou abrir ela. Gente, ela tem um cheirinho de batata normal, junto com massa. Eu já comi uma batata uma vez de salsa e cebola, e uma de queijo. E agora eu vou estar experimentando essa com vocês. Ela vem assim, ó. Então é uma batatinha normal, normal, comum, convencional. É muito gostosa, só que ela tem um gosto enorme de milho assado. O frango grelhado passou aqui e disse tchau. Mas é gostosa, eu gostei dela. Gente, essa batata tá até que boa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou morrendo de fome. Agora é umas 6 horas, 5 horas, 6 horas da manhã. E eu estou morrendo de fome, então eu preciso gravar vídeo pra eu poder comer essas coisas gostosas que eu não consigo aguentar. Essa batata está super aprovada. Eu amei ela e a minha nota pra essa batata é um 7, 8. 8. Gostei dela. Dou um número 8 pra ela. Vou guardar que eu vou deixar também pro Roberto comer depois. Bom, gente, o próximo item é a batata Lays Mexicana Salsa. Que é salsa mexicana. Ela é de pimenta apimentada, que é essa daqui. Ela vem só metade do saquinho com batata, não sei porquê. Vai saber. Ela não tem cheiro, gente, só que... Cheiro não tem, não. Vamos ver se ela é boa. Vamos ver se ela é boa. Ela é meio apimentadinha, ela tem o gostinho de torcida de pimenta. Agora eu senti a pimenta, bem legal. Minha nota pra ela, gente. É 8, eu não vou comer muito porque pimenta ataca no estômago. E como eu estou com o estômago vazio, não vou ficar comendo muito. Mas minha nota pra essa é 8. Bom, gente, o próximo é o clube social recheado sabor queijo, tomate e manjericão. Que é esse daqui, ó. Vou estar experimentando ele também. Ele vem assim, ó. É tipo como se fosse uma embalagem individualzinha, tá vendo? E eu acho que vem 4. Aí eu vou guardar o restante pra não estragar. Tá experimentando ele. Bom, gente, o bichinho vem todo esturricado. Todo quebradinho, tá vendo? Ele é gostosinho. Ele parece que nem tem nada dentro. Porque o recheio dele é bem grosso, bem denso. Bom, gente, ele seria um dos que eu compraria, né? Geralmente pra tomar café da tarde. Porque eu gosto muito de clube social. A minha nota pra ele é 6. Porque eu não como muito, muita coisa assim, não. Prefiro clube social com a manteiga. Bom, gente, o próximo é ovinhos de amendoim flame hot. Que é esse ovinho aqui. Gente, me desculpa. Eu não sei muito gravar vídeos assim. Então, eu não sou muito acostumado a gravar vídeos experimentando coisas assim. Mas, se Deus quiser, eu vou pegar essa mãe e vou começar a gravar vídeo de coisas assim. Vocês vão estar me acompanhando em cada momento desse vídeo de babado. Assim, eu confesso, gente, pra vocês que eu não tava muito curioso por isso. Porque eu sei que flame hot, que é muito apimentado. É muito do ar de do bichão. Que eu como babado. Não dá pra explicar. Eu gostei de todos que eu experimentei até agora. Só o de pimenta, que é muito apimentado. E o de frango, ele tem um gosto de emílio assado. Não tem gosto de frango, cara. Tem gosto de emílio assado. Esse é o ódio, eu vou agora dar pra abrir. Ui! Gente do céu, esse babado tem um cheiro forte de pimenta. Ele é assim, ó. Se você tirar todo o recheio dele e tudo, você vai ver que só tem pimenta do lado de fora. Ele é um ovo normal. Daqueles ovinhos normais, só que com sabor de pimenta. Pimenta, eu não gostei não. Ah sim, pode ser que quando eu estiver com fome eu como, mas eu não gostei não, gente. A pimenta dele é muito forte. Porque fica muito concentrada do lado de fora do ovo. Não me encher os olhos isso daqui. Não seria uma coisa que eu compraria novamente, por ser de pimenta. Eu compraria o branco normal, que o branco é bem mais gostoso. Lembrando, gente, que eu sou apaixonada por coisa de pimenta. Mas tem coisas de pimenta que não dá, cara, não desce. Muito, muito, ó. Muito forte. Eu até dou dor de cabeça agora. Para esse, gente, que é o amendoim de salsa e cebola. Ele é bem grandão. Eu comprei com um quilo pra casa. Pra guardar ele, deixar ele do babado. Quando eu abri ele, eu vou colocar ele num pote, em algum lugar pra ele não ficar jogado. Ele tem um cheirinho de amendoim mesmo. Esse daqui eu gosto. É um amendoim que já é mais curto, por conta de cebola. Isso daqui sim, gente, é amendoim. Isso daqui sim, é amendoim top. Eu amo amendoim nessa pegada. Nem mostrei pra vocês. Ele é meio verdinho, tá vendo? Ele suja a mão todinha. Quando eu ia trabalhar, no terminal eu vendia dele. Só que tá me lembrando muito que eu comprava no terminal. Eu acho que o pessoal comprava no terminal, porque era 5 reais um copinho. Mas eu amei demais. E a minha nota pra esse é 10, porque eu gosto de amendoim assim. Eu amo amendoim assim. Bom, gente, o próximo que eu vou estar experimentando é esse capucino pronto com chocolate. Bebida lá, é que tá? A gente bem beba gelado três corações, que é esse daqui, ó. Manda agitar, eu vou agitar ele. Ele é aberto, ó. Ele é uma bebedinha. Ele parece muito com chocolate. Ó, de na verdade. Vou fechar ele aqui, porque depois eu vou falar pro Roberto experimentar. Pra ver se ele gosta. Até porque eu ainda não sei se eu gosto, porque eu ainda não experimentei. Tem uma cor, gente, de chocolate, tá vendo? É a cor de toddy. Gente, tem gosto de café com leite. Eu não gosto de nada, assim, café com leite. Eu gosto de café puro. Não com leite, cara. Leite não. Você sente o cheiro do chocolate lá no fundo. O gosto do chocolate, a minha nota pra esse é 4. Não gostei. Nenhuma coisa que eu beberia direto, nem compraria de novo. Eu gostei da uva, gente. Tô tomando só pra tirar o gosto do restante da boca. Gostei. Nota 4. Gente, eu vou deixar esse avelã. E o negócio por último. Vou alimentar por último. Dois danone. A mini óleo. E a pipoca doce. Então vamos para a mini óleo. Que é essa mini óleo aqui. E creio ela... Eu lembro, gente, eu acho que era pra Kinas, não era? Da minha época que era mini. Não lembro. Eu já comprei mini. Mas não óleo. Porque na época não tinha óleo. Tipo, muito pouco tempo que a óleo saiu. Olha o tamaniquinho dela. Ela é bem petitiquinha. Eu lembro muito bem que quando a gente comprava era na escola. E não era óleo. Era outra marca. Eu acho que ou era pra Kinas. Não sei. Mas era outra marca de bolacha que tinha mini, assim. Bom, gente. Ela lembra... Ela tem muito gosto da óleo mesmo. É tipo um petisquinho, sabe? De doce. Eu não curto muito bolacha doce. Eu gosto mais de bolacha salgada. Mas minha nota pra ela é 8. Porque assim, eu achei bem interessante pelo tamanho. Dá pra você dar pra uma criança tranquilamente comer. Porém, além dela ser mais cara do que a óleo normal. Não sei. Não foi uma coisa que, assim, me encheu. Me estimou muito. E assim, não compraria novamente. Gente, eu não vou conseguir falar o valor de tudo. Porque eu não lembro o valor de tudo. Tem muitas coisas aqui que eu não lembro o valor. E nós perdemos a nota fiscal. Bom, gente. O próximo agora vai ser essa pipoca doce da IOC. Pipoca pronta doce. Que essa daqui tem de chocolate e também de caramelo. Eu não vi muitas especificações sobre elas. Não lembro. Muitas especificações sobre as outras, não. Só mais sobre essa que tem de chocolate e caramelo. Pega o compre de chocolate e de caramelo pra experimentar. Ai, gente. Tem um cheirinho maravilhoso. Cheirinho de pipoca. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é bem vermelhinha. É tipo uma pipoca normal, só que doce, né? Gente, gostinho de infância. Quando a gente ia pra escola, a gente comprava pipoca doce ou budão doce. E deixava como um pacote desse inteirinho. Então, pra mim, minha nota desse daqui é 10. Porque eu amo pipoca doce. Pipoca salgada. Só que eu gosto mais da doce. Porque a doce é bem diferenciada da salgada. Ela realmente é pipoca. Pipoca mesmo. Mistourada. Com gostinho de caramelo. Sabe aquele caramelo de morango? Caramelo vermelho? Muito perfeito, tá? Vou comer mais. Desóio. Ai, gente. Eu amei. Minha nota pra ela é 10 e perfeitaça. Próximo, gente, é o de maçã. O leite fermentado. Gente, o leite fermentado que eu mais gosto. Da Nônia, que eu mais gosto é o leite fermentado e todinho. Pensa que uma pessoa viciada em todinho sou eu. Meu nome daqui a pouco tá passando pra Luan, todinho. Tão bom que eu amo todinho. Amo todinho demais, assim. Ao extremo que você não tem noção. Ele vem na cor normal, ó. Tem o cheirinho de maçã. Um suco de maçã que eu tomei há muito tempo atrás. Um suco de saquinho. E eu gosto de maçã. É muito bom, mas é diferente. Porque ele vai vencer amanhã. O gosto está totalmente diferente. Sabe aquele gostinho de amargo? Mas eu gostei. Tem o cheiro da maçã. Tem o gostinho da maçã. Pode ser que o que eu tenha comprado por conta de estar perto da validade. Posso ser que esteja diferente. Não sei. Mas eu amei. Perfeito. Dou uma nota 8. Porque eu não sei se ele é assim ou se está perto de vencer. Outro, gente, é o Milk Mix. Que é esse daqui, ó. Ele é aqueles danoninhos bem baratinhos, sabe? De R$1,00. R$1,50. Eu gosto de danoninhos assim do mais barato do que danoninho. Ah, na verdade eu gosto de tudo que é barato, né, gente? Porque tudo que é barato você dá pra você comprar um monte. E além de você comprar um monte, ainda é gostoso. Ele vem rosinha, tá vendo? Ele parece um squeaky. E eu vou experimentar a Gabriel Sabor. Gente, que delícia. Ele tem o gosto de algum danoninho que eu já tomei e não lembro. Eu acho que é aqueles danoninhos de saquinho. Isso aqui não. De potinho grande. Nossa, ele tem um gosto muito, muito, muito bom. Ai, gente, muito, 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 muito bom. Experimentando tudo isso que foi o que eu nunca experimentei há muitos anos atrás. Tem muitas coisas ainda que é nova pra mim. Na época eu não tinha dinheiro e tudo mais. Mas graças a Deus hoje nós conseguimos. Pra mim experimentar as coisas. E assim, eu gostei desse todinho. Desse todinho não. Tá vendo como eu soube certo em todinho? Gostei bastante desse danoninho de morango. Só que pra o vídeo não ficar muito longo. E dá tempo, eu vou guardar ele. Pra me dar mais já já. Bom, gente, o próximo é o negócio. Que eu esqueci o nome. Waffles. Waffles. Ele você pode colocar com mel, requeijão e geleia. Ele é congelado. Eu coloquei ele no... No air fried. Dá uma descongelada e vê como que ele ficava. Ele é... Ele é assim, ó. Parece uma tarba. O cheirinho dele é bom. Ele tem cheirinho de bolo, de massa, alguma coisa assim. Cara, não sei explicar o cheiro dele. Eu vou experimentar só um pedaço dele puro. Depois eu experimento ele um pedaço com mel. Depois um pedaço com avelã. Não sei, cara. Ele lembra alguma coisa que eu já comi. Eu não lembro o quê. Ele é agridoce. Você pode comer tanto doce quanto salgado, mas eu prefiro no doce. Cortar ele aqui. Cortei ele aqui, ó. E agora eu vou experimentá-lo com mel. Ó, coloquei mel, tá vendo? Vamos ver com mel se fica diferente. Porque eu não sou acostumada com essas coisas chiques, né? Então, você já sabe. Com mel ele fica melhor, fica bem mais gostoso. Ele puro. Eu dou uma nota 5 com mel, uma nota 7. Com mel, uma nota 7. Com mel, eu achei ele bem mais gostoso do que ele puro. Agora eu vou abrir esse grandão aqui, que parece uma Nutella. Bicha, vou cortar só a pontinha, porque todo mundo tá querendo experimentar isso daqui. Aí eu vou ter que abrir e colocar ele na geladeira, pra mim não perder. Veio eu que ele parece ser uma Nutella. Ele tem o cheiro de Nutella. Com certeza que eu dá pra ser uma Nutella. Fiquei ele fora da geladeira pra mim conseguir comer ele melhor. Senão, não ia conseguir comer o bicho. Ó, tá vendo? Chocolatinho. Realmente uma Nutella. Amei. Vou comer muito, porque eu não sou muito viciada em chocolate. Mas isso daqui, às vezes, quando eu vir na lombriga, de noite, de madrugada, eu quero sair comendo o bicho todo, mas eu vou guardar ele. Não vou deixar muito, assim, do lado de fora pra estragar, não. Porque ele me lembra muito, gente, mas muito uma Nutella. Aqueles ioi okrem. Quem era criança na época lembra daqueles ioi okrem, que vinha chocolate, morango e o branquinho. Eu sempre comprova de chocolate e do branquinho, ou do chocolate, morango e branquinho. E agora eu vou colocar um pouco dela na... Um negócio aqui, que eu esqueci o nome. Isso daqui, ó. De babado. Pra ver se fica gostoso. Só ela já é gostosa, né? Eu amo. Ó. Coloquei o chocolate, agora eu vou colocar tudo na boca pra me experimentar. Gente, o chocolate é uma delícia. Dá pra você pegar a bolacha de sal e colocar esse chocolate, dá pra visita. Comprar isso daqui, aí comi com mel e com chocolate. Com chocolate, meu, ficou perfeito. Mesma nota. Sem e com... Com chocolate ou com mel. Mas eu amei. Gostei. Só que eu não gostei disso daqui puro, não. Com chocolate. Desce tudo do babado. E é isso, gente. Essas foram as coisas que eu nunca tinha comido na minha vida. Experimentando junto com os tedes. Tem muito de muita coisa aqui. Teve muita coisa que eu não gostei. Algumas coisas da nota foi baixa. Porque não gostei mesmo. Algumas coisas da nota foi alta porque... Me superou. Mas eu gostei, assim, de quase tudo. Tem coisas que eu não compraria novamente, mas já tem coisas que eu super, hiper, mega compraria novamente. Eu queria que tivesse alguém experimentando comigo. Um irmão ou algo assim. Mas como eu estou sozinha em casa e o Roberto está dormindo. Então são seis horas da manhã. O Roberto levantou oito, nove horas. Então eu resolvi experimentar... Perdão. Resolvi experimentar a gente todo sozinho. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo de lua. Fiquem todos com Deus. Comenta aqui embaixo o que você achou. De cada um dos itens. Se você já experimentou esses itens. E se a sua perspectiva do negócio é totalmente diferente da minha, comenta aqui embaixo. Tá bom? Um grande beijo de lua e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!